Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai ser um vlog, tá pessoal? Agora é a tarde, aí ontem, ontem à noite o Ju me convidou pra ir no cinema e de lá ir numa, tipo uma festinha, sabe? Depois do cinema, porque ele tá passando a Barbie no cinema e ele quer assistir. Aí depois vai ter uma festinha e ele falou, quer ir depois também. Aí eu falei, ah, então vamos, né? Vamos, vou ficar aqui sozinha, né gente? Vou no cinema, dar um aproveitado com o meu filho também, né? E acho que o cinema começa às sete e meia da noite, agora deve ser umas quatro horas. Ele foi ali no barbeiro e eu acho que eu vou tomar banho, gente, já vou começar a me arrumar, me preparar, né? Porque eu não gosto de tomar banho assim, correndo, trocar, essas coisas que dá pra sair. Então, tomar banho, vou ver a roupa que eu vou e aí eu vou mostrando pra vocês. Aí na hora que ele chegar também, ele tem que se arrumar, né gente? Mas é isso. Ah, gente, tomei banho, ainda bem. Vocês acham que é fácil tomar banho nesse friozinho que faz aqui? Não é não, gente, mesmo pra água quente, aí quando a gente sai assim, aquele ar gelado de fora, né? Mas tô livre, gente. Tomei banho, coloquei uma blusa aqui de um ano, uma calça e tá tudo certo. Mas não é fácil tomar banho não, viu gente? E agora esperar, né? Da hora de me arrumar pra gente ir pro cinema. Enquanto isso, tô tomando um cafezinho aqui, gente. Não paro mais de tomar café. Antes era só de manhã, depois começou a ser... Depois da manhã, depois começou a ser de tarde. Ai, gente. E vai café. Fazer o quê, né? Ainda mais nesse friozinho. A não ser que eu fiz cedo, né? Mas a garrafa eu mantenho quente. Não sei se tá bom pra vocês ver fumacinho. Mas tá quentinho, viu gente? Aí eu vou mostrando pra vocês depois também. Bom, gente. Já me troquei aqui pra sair. Já tá chegando a hora de ir, né? O filme começa às sete e meia. Já é quase seis horas. E eu gosto de chegar um pouquinho mais cedo, assim, no shopping. Pra dar uma andadinha, ver algumas coisas, né, pessoal? Já me arrumei aqui. Coloquei uma roupa de frio. Porque à noite, gente, aqui esfria mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui meu look. Bom, gente. Esse é meu look. Coloquei uma blusa aqui de frio, né? Porque vai fazer frio com certeza à noite. Uma calça aqui, um moletom, né? Pra fazer conjunto. Um tênis, uma meia. E é esse meu look, gente. Gente, que eu vou sair hoje. Vou no cinema. Eu julgo que é em outro lugar depois. Mas eu acho que esse look tá bom pra ir em qualquer lugar, né, pessoal? O que importa é a gente se sentir bem, né? Então, eu tô com essa roupa aqui. Tem bolsa aqui, né? Se quiser colocar alguma coisa. E é isso, pessoal. Agora, vamos passear. Porque eu vou levar vocês comigo. Eu vou levar vocês comigo. Se inscreva no canal. Bom, já chegamos aqui no Floripa Shopping. É aqui que a gente vai assistir o filme da Barbie. Olha lá atrás, gente, como é que é? Aquele outro shopping que a gente foi era o Beira Mair Shopping. Esse é o Floripa, tá, gente? É outro shopping. E a gente vai entrar agora, que tá bem frio aqui fora. E ver quanto tempo falta pra começar o filme também. E o Ju também quer uma blusa, né? Ele quer comprar uma blusa de frio, porque, gente, aqueles que tem é tudo fininha. E aqui à noite, ainda bem que essa daqui eu tô com duas, né? Uma por cima tá por baixo. Mas é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês conforme for acontecendo as coisas. Olha só que bonito que é aqui na entrada, gente. Super top mesmo. Ali em cima, onde vocês estão vendo, é um bairro. Eu não sei o nome daquele bairro lá direito, mas é um bairro lá, né, pessoal? Como vocês estão vendo. E aqui é a entrada do shopping. Gente, o Ju tá aqui na fila pra tirar o ingresso que ele comprou online, né? Tá uma filinha aqui ainda, esperando. Mas daqui a pouco começa o filme. E ele quer comprar uma blusa, gente, não tá achando do gosto dele. Aí eu vou dar uma mandadinha aí nas lojas pra ver se eu acho alguma coisa, né? E aqui é uma cabine de tira-foto, gente. Que legal, né? Uma vez eu tirei lá no Rio Grande do Sul, numa cabine dessa. É top. Isso é uma fotinha, assim. Mas hoje eu não vou tirar, não. Viu, pessoal? Gente, tô num elevador, tudo rosa, da Barbie. Vocês acreditam? Olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudo rosinha. Eu acho que aqui embaixo é o estacionamento, mas tem os pisos das lojas também, né? Mas que legal é. Gente, olha esse elevador aqui do Floripa Shopping. Tudo rosa, da Barbie. Tudo no estilo, né? Por causa do filme. Mas que legal, hein, gente? Olha só. Elevador da Barbie. Bom, gente, já tô entrando aqui na sala do cinema. Vai começar daqui a pouquinho já. O Ju tá indo lá na frente, já comprou a blusa. Ele andou, andou, andou aqui e achou. Mas é isso, gente. Agora eu vou assistir o filme ali e depois eu vou mostrando pra vocês. Já entramos aqui, passei ali, gente. Peguei um petisco aqui pra ir assistindo o filme, né? E roendo alguma coisa. E esperar começar agora, né? Flixchannel. O cinema vive aqui. Bom, gente, acabei de sair do cinema agora. O filme acabou. Eu fiquei até o último segundinho do filme porque ele tem um som de track perfeito. Uma trilha sonora incrível esse filme. Eu gostei bastante de ouvir Billie Eilish no filme e algumas artistas também bem famosas. Agora a gente tá indo pra uma pós-festinha que vai ter do filme no bar. B.E. É um bar, B.E. E a gente vai gravar um pouquinho e é isso. Depois a gente vai pra casa. Só que eu queria aparecer aqui mesmo pra dar um oi e falar um pouquinho com vocês. E a gente vai gravar um pouquinho com vocês. Tchau. Tchau. Gente, já chegamos aqui, é onde vai ter a festinha da Barbie, né Ju? Sim. E não começou ainda, a gente tá aqui esperando, sentamos um pouco aqui, tem um banquinho aqui tudo. E esperar abrir, né? Porque a gente chegou um pouco cedo, porque o cinema era sete e meia. E aqui abriu às onze ou às dez? Eu acho que era onze. Dez horas. Dez horas. Dez horas ou dez. Então, gente, a gente passou ali, não abriu ainda. Então, nós sentamos um pouquinho aqui pra bater papo. Gente, a festinha vai se descendo ali e daqui a pouquinho a gente vai lá também. Só que eu não posso ficar até tardão, não, tá pessoal? Vou lá um pouquinho assim, né Ju? Pro Ju dar umas voltinhas, uma saídinha de casa, né? Aí, conforme for, eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, como que tá o tempo. Tá bem friozinho mesmo. Não tá tão frio igual eu tava fazendo esses dias, pessoal. Mas ainda tá um frio bom. Tá uns quinze graus por aí. Mas lá dentro, de onde que a gente vai, né? Tá da festinha. É bem quentinho, porque é um salão, né? E o clima tá assim hoje. 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 E aí, como que tá assim hoje? Já é outro dia. Acabei de acordar. Ai, gente. Tô daquele jeito. Chegamos aqui um pouco tarde. Dormi pouco. Acordei cedo. Com o telefone tocando. Gente, vou falar uma coisa pra vocês A gente fica dois dias Com uma fatura Com uma boleta atrasada E já Acordei com o telefone tocando, tocando, tocando Fui ver aquela ligação, gente Aí perdi o sono Perdi o sono Catei um pouquinho de café de ontem Misturei com um pouquinho de leite Coloquei no microondas com adoçante É maquiagem É sombra Eu cheguei ontem e fui dormir Tomando um leite de café Aqui pra ver se eu acordo Bom dia Bom dia, gente Acordem comigo Pézinho com leite vai bem, né Glicose Pós Festinha Ai, gente Dá umas voltas aí, né Fica dentro de casa Só também não dá, né Plantada Não virei árvore Mas tava legal Só o filme da Barbie que eu não entendi muito Eu não sei se era eu que não tava prestando atenção Eu não sei se era o filme que não Tava fazendo eu entender É mais ou menos isso, gente É mais ou menos isso Por aí vai Gente, look pós balada Look todo largo Olha aqui, gente Essa blusa pra mim antes Ficava bem apertada Mas tá top, viu Eu gosto dessas roupas assim, gente Pra mim dormir Tirar uma Tirar uma Sonequinha, né Pessoal Roupa leve E nem penteei meu cabelo Tomei o café ali Vim deitar mais um pouquinho Porque eu acordei Com aquelas ligações lá De Ai, cobranças De boleto De dois dias de atraso Gente Olha, eu vou falar pra vocês Viu Tem hora que Não sei Dá vontade até de cancelar Algumas coisas que tem aqui Porque a gente fica dois dias, gente Hoje Hoje é fim de semana E eles ficam cobrando E daí tem que ser cobrado Uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta Não no sábado Cheguei tarde da balada Dormi pouco Acordei com o telefone tocando Cobrança Ai, gente Poxa E se estressa, né Aí não dá Mas é isso, pessoal Fazer o que, né Gente Tô numa ressaquinha aqui Podia ter dormido mais um pouquinho, né As cobranças enchendo o saco É Toda hora Pelo sábado Aí eu tô aqui tentando ligar, gente Pra ouvidoria, pra reclamar E simplesmente Eu já liguei hoje Eu já reclamei Falei tanto hoje mesmo Falei mesmo Mas tudo certo Tem mais de 30 ligação aqui, gente É coisa de outro mundo Segunda-feira a gente paga, né É Hoje é fim de semana Sábado, domingo Na segunda E É dois dias que a gente atrasa Que que é isso? Nossa Vou cancelar isso daqui É um negócio aqui Ah, tem que cancelar mesmo Um aplicativo É contratar outro Porque, gente É impossível É A gente não tem dinheiro Toda hora Todo dia na mão A gente Quando pega Vai lá e paga Pro certinho Não, a pessoa tá dormindo de manhã Um centímetro Chega de uma balada Misericórdia Que é dormir bom Aí vem uma mensagem Sete horas da manhã Chega o saco E tá ligando A gente saindo Seis horas da balada Ai, que coisa chata E aí Que isso, gente Agora tô ligando aqui Pra ouvidoria O Ju conseguiu falar Com o atendente Mas não é da ouvidoria Mas eu reclamei bastante Ele reclamou Mas eu queria mesmo Reclamar na ouvidoria Do aplicativo Porque é lá que vai resolver o problema Porque toda hora ligando Toda hora Eu vou Pensa que alguma coisa É nada Vai ver Sua fatura está dois dias com atras O que que é isso, gente? O que que é isso? Ai, olha o estresse É cada coisa que a gente passa Que a gente tem que conversar mesmo Tem que abrir lá Tem que falar É, gente É, eu tô desabafando mesmo aqui Tem que desabafar Como a vida ela é A vida é essa E tô falando a verdade Tô falando nada que não existe Tô falando a realidade mesmo Como que é E vocês devem saber também, né, gente? Porque Quem nunca, né? Agora eu tô aqui Com ressaca Não dormi direito Também tomou ressaca O sábado Eu vou passar aqui Acordada com ressaca Com sono Porque eu não consigo dormir À tarde E assim Eu vou levar o dia inteiro Hoje E vai o dia inteiro Aqui ligando também Eu vou desligar o celular aqui Gente Vou deixar guardado O celular Porque o celular que eu uso Meu celular pessoal Tá aqui O meu de vídeo Tá aqui Ninguém tem Nenhum número Nem Tem chip celular aqui Esse daqui dos vídeos Acho que nem tem chip É só pra gravar vídeo mesmo Agora o meu Assim, pessoal Particular O celular é esse Gente Toda hora ligando Enchendo o saco mesmo Mas sabe o que é encher o saco? Encher o saco É quando você enche o saco Você pega o saco E você enche o saco É isso aí Ai, gente Desabafo Desabafo Gente Olha só O tanto de roupa que tem Pra lavar Eu vou colocar De pouquinho em pouquinho, né? Porque a máquina Não aguenta tanta roupa assim E Dá pra lavar em três vezes, né? Que a gente vai juntando ali E esquece de colocar pra lavar Gente Olha só O jeito é lavar, né? Fazer o que? É, gente O jeito é colocar As roupinhas ali pra lavar, né? Que tem bastante Já acordei mesmo, né? Fazer o que? E Gente Tô com uma dor nas pernas Sabe por quê? Porque ontem Eu Caí na balada, gente Olha Fui levantar lá Num banquinho Não sei o que aconteceu Que eu Pafo com o chão Eu devo ter Sei lá, né? Devo ter Desequilibrado Ou devo ter caído Caído de madura Caído de madura, né? Agora minhas pernas Que a gente tá numa dor E fazer o quê, né? E vou terminar o vídeo Por aqui também, tá, pessoal? Vou terminar Porque eu vou colocar a roupa Pra lavar ali Vou dar uma limpada aqui E vou ver se de tarde Eu tento descansar, né? Com o celular desligado Porque, ó Mais uma ligação, gente Acabei de falar Só que tá no Silencioso aqui, né? Nem deixo mais toque Porque Vou atender Pensando que é uma coisa É outra E aí Por aí vai Então vou terminar por aqui, gente Deixa o joinha no vídeo Se inscrevam no canal Se não forem inscritos ainda Ativem o sininho Pra receber todas as notificações Dos vídeos E Um grande beijão Pra todos vocês E até o próximo vídeo Fala tchau, Ju Tchauzinho, gente Bom dia Boa tarde Boa noite Boa tudo Pra você que tá assistindo, meu bem Tchauzinho, pessoal